E a gente quer ver você de Chevrolet, Vale Sul, excelência em Chevrolet 3819900 Olha, o Vale Sul sempre com grandes lançamentos aqui no Showroom Eu quero que você conheça, é uma grande oportunidade para você comprar o seu Chevrolet 0km Tem todos os modelos à pronta entrega e condições especiais, não é? Mônica, fazemos parte do grupo Metro Norte há 35 anos de Chevrolet na região, no estado Temos com o Sonara em Joinville, Londrina, Paranagói, aqui em São José Espinhais Com o melhor atendimento e toda a linha Chevrolet, todos os lançamentos Olha, já temos a espinha pronta entrega para você fazer test drive Que linda, ah, para fazer test drive também Venha fazer o test drive, temos o Camaro, temos o Cobot O Cobot agora com motor 1.8 automático Ah, que excelente Temos o Sonic, temos Captiva, temos S10, ou seja, toda a linha Chevrolet pronta entrega aqui na Vale Sul E com condições especiais de financiamento, traz para cá seu examinouro, vai ser bem avaliado Atendimento personalizado, tudo o que você merece para fechar um grande negócio É aqui na Vale Sul, hein? Avenida Sorris? 1.440 O telefone é 3081-9900 E olha, Mônica, somos bons de negócio, nós não perdemos negócio Veículo zero quilômetro é na Vale Sul Chevrolet Então vem para cá, excelência Chevrolet, Vale Sul Vão pra cá, valer sul Abertura Obrigado.